O item 8, processos 48.500, 165.2015, 61 e 6198.2014, 34. Resultado da quarta revisão tarifária periódica da Companhia Energética do Ceará, a vigorar a partir de 22 de abril de 2015, e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC de 2016 a 2019. O diretor relatou o doutor André Pepitone, informa o que há pedido de sustentação oral. O contrato de concessão de distribuição número 198, que regula a exploração de serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da COELSE, definiu o 22 de abril de 2015 para se realizar a quarta revisão tarifária. O aniversário tarifário é sempre no dia 22 de abril. E a proposta de revisão da COELSE segue, então, as regras do módulo 2 dos PRORET e as adaptações aprovadas na resolução normativa 640 de 2014. Na terceira reunião pública extraordinária da diretoria de 2014, que foi realizada dia 6 de fevereiro, a diretoria da ANEL instaurou a audiência pública 10 de 2015, por intercâmbio documental entre 12 de fevereiro e 30 de março, que teve sessão presencial em Fortaleza, dia 6 de março. Só que esse processo da audiência pública da COELSE, eu poderia dizer que foi um pouco conturbado. Pelo seguinte, nós abrimos a audiência pública 12 de fevereiro. No final de fevereiro, foi feita, então, a revisão tarifária extraordinária, o que já afetou os dados quando foi feita a sessão presencial lá em Fortaleza, em relação à abertura da audiência pública. Então, lá em Fortaleza, a gente já trabalhou com dados da revisão extraordinária. E eu deixei claro, na reunião que promoviu em Fortaleza, na reunião pública, que o governo ainda negociava uma dilação de prazo para amortização da dívida, que a princípio era dois anos, e que, ainda no final de março, veio se configurar como abril, isso de 2020, e que teria repercussão também no processo tarifário. Então, acabou que, excepcionalmente no caso da COELSE, a gente abriu uma audiência pública com um quantitativo. Depois, na sessão presencial, esse quantitativo foi alterado em função da revisão extraordinária que aconteceu no final de fevereiro e afetou todas as distribuidoras, no final de fevereiro, afetou todas as distribuidoras do país. E depois da sessão presencial, aconteceu o fato novo, que foi concluído a negociação do governo, e que, de novo, afeta os números da COELSE. E são, digamos assim, uma matéria árida para o consumidor, e, diante de toda essa dinâmica nos dados da COELSE, torna o processo um pouco mais complexo para se fazer entendido. Mas, então, foi isso. Então, dia 6 de março, realizamos a audiência pública em Fortaleza, e, de acordo com o que foi dito na audiência pública, então, o resultado da negociação que foi feita com o governo para diluir o prazo de amortização do empréstimo feito no ano de 2014, já está sendo incorporado agora no processo tarifário, o que atenua um pouco os números apresentados naquela sessão em Fortaleza. E, do ponto de vista da qualidade do serviço, que também está sendo discutido no processo tarifário, agora, para o período 2016 a 2019, a Superintendência de Regulação de Serviços de Distribuição tratou da matéria pela nota técnica nº 13, de 31 de março, onde analisou as contribuições apresentadas na audiência pública e propôs, então, os limites de DECFEC para a COELSE. Em 24 de março de 2015, então, foi encaminhada a proposta da revisão tarifária da COELSE ao seu Conselho de Consumidor. Aqui, sim, nos processos que relato hoje, aqui deu um tempo adequado. Os outros foram dia 10, de abril, tinha muito cima. Esse aqui foi um tempo adequado. Entendemos, assim, que o Conselho teve todo o tempo e os instrumentos para poder fazer sua análise. Foi encaminhada, dia 24 de março, a informação, que está sendo deliberada hoje, 14 de abril. Em 31 de março, 1º de abril, na sede da agência, foram realizadas reuniões com o Conselho e com a própria empresa. E, depois disso, a Superintendência consolidou as informações pela nota técnica 87, de 8 de abril, que submeteu à diretoria colegiada os resultados, então, da quarta revisão tarifária da COELSE, que foi consolidada após a audiência pública 10 de 2015. A Procuradoria Federal, Daniel, conheceu das minutas de resoluções homologatórias e as referendou. São duas, uma do processo tarifário e outra do processo de qualidade, que traz o DEC-FEC. E, em 14 de março de 2014, portanto, hoje, o cadastro de inadimplentes do setor elétrico administrado por essa agência foi consultado e identificou-se que não constam inadimplências relativas às obrigações setoriais para o setor elétrico, conforme estabelecido na resolução normativa 538-2013, registradas em nome da COELSE. e esse atestado é anexo, consta como documento anexo ao voto, ao relatório. Então, existem dois pedidos de sustentação erral, de forma que inicio convidando o Dr. José Alves de Melo Franco, representante da COELSE. Bom, boa tarde a todos. Eu venho aqui fazer uma pequena apresentação sobre esse processo de revisão tarifária da COELSE, que tem uma particularidade, que tem uma particularidade, que tem uma metodologia, conforme... Não, não é essa a apresentação. Que tem como particularidade uma metodologia que vai ser aplicada só à COELSE. Porque, na sequência, a próxima empresa que passa por revisão tarifária, já vai ter uma abertura agora, nos próximos dias, aqui por essa agência mesmo, com a aplicação da metodologia do quarto ciclo. O que, no nosso ponto de entender, qualquer que seja o resultado positivo para o concessionário ou consumidor, torna uma fragilidade muito grande do ponto de vista institucional e regulatório. Se fazer uma metodologia para aplicação a uma única empresa. E por que isso está acontecendo? Porque o processo de análise da... Emerson. Vou pegar lá. Mas eu vou falando e depois a gente até pode repassar. Então, ou se quiser trocar, eu chamo outro e depois a gente volta. Tá, tá ok. Então, eu acho que esse é o grande ponto que eu espero que a gente avalie, porque passamos quase dois anos, lembramos que a audiência pública do metodologia do quarto ciclo começou em dezembro de 2013. Então, venhamos discutindo essas novas formulações há praticamente um ano e meio, quase. E estamos chegando no final dessas decisões das novas metodologias e extremamente prejudicial que está sendo feita a COELSE aqui. Está sendo feita uma metodologia que não é nem do ciclo anterior, nem a nova, com ajustes na metodologia feitos exclusivamente para aplicação da COELSE. Então, eu acho que aí temos uma fragilidade regulatória do meu ponto de vista bastante grande. Então, como eu falei aí nesse slide, a gente começou a consulta pública lá em outubro e novembro de 2013, onde se colocou em audiência pública os requisitos, a filosofia, as discussões mais conceituais sobre o modelo de revisão tarifária. Depois tivemos uma primeira fase em junho de 2014, terminou em agosto de 2014, começamos uma segunda fase em setembro de 2014, e com a ideia que essas metodologias pudessem ser aprovadas até dezembro de 2014, mas a segunda fase foi postergada o seu final para fevereiro de 2015. E foi encerrada e está a avaliação da ANEL. Então, um processo totalmente controlado pela ANEL que já tinha no seu cronograma o dia de hoje de aprovação da revisão tarifária da COELSE. E o que está acontecendo nessa aprovação? Então, vou começar a alencar alguns itens. Por exemplo, obrigações especiais e ativos totalmente depreciados. No primeiro caso, inclusive, já teve um avanço. Se a gente olhar a nota técnica que foi colocada em audiência pública na última fase, já considera que se tenha um adicional de remuneração associado a obrigações especiais, por isso, significar um risco no investidor. No caso da COELSE, com um luz para todos bastante significativo, esse é um valor significativo. O que significava que esse é um grande avanço, que antes não previa remuneração desses ativos. Então, imagino, senhores, que se nós decidirmos hoje de forma definitiva essa tarifa, a COELSE vai ficar quatro anos sem remuneração desses ativos, enquanto todo o setor elétrico, todas as empresas terão remuneração desses ativos. Não me parece adequado que a gente submeta uma empresa eficiente, da melhor das empresas do Brasil, a uma situação dessa, por conta de um cronograma que não pode ser cumprido. ativos totalmente depreciados, eu acho que é um tema que esse ainda está em discussão, não sei se vai ter evolução ou não, vamos saber nos próximos dias. Custos operacionais, também já está aí na nota técnica da ANEL e até um dado, um dado, se a gente analisar do terceiro por quatro ciclos, a COELSE evoluiu no ranking de eficiência. E isso, com a aplicação da metodologia do quarto ciclo, modifica muito o reconhecimento de custos operacionais da companhia. Quer dizer, a empresa que saiu de um bloco do meio para, sendo hoje uma das empresas mais eficientes do Brasil. Isso não vai ser reconhecido para a COELSE e outras empresas com um grau de eficiência menor vão ter reconhecimentos maiores nos seus custos operacionais. então, a gente chama atenção que hoje a COELSE passou a ser benchmarking de custos operacionais. E isso foi uma evolução muito grande do terceiro ciclo para o quarto ciclo. É fruto do trabalho de todo um grupo de pessoas que fazem o dia a dia dessa empresa. bom, aí chegamos em perdas não técnicas. E aí, então, esse é um grande incômodo da companhia porque se trata de uma empresa que é referência de perdas para muitas empresas dada a complexidade, livre de complexidade da área que ela atua. E vejo, senhores, que aí temos realmente o que eu chamo assim uma perfeita coincidência nefasta. Semana passada aprovamos a nova formulação de perdas técnicas. E com isso estamos aplicando essa nova formulação de perdas técnicas e enquanto perdas não técnicas estamos ficando no terceiro ciclo. Então, como uma é a diferença da outra, estou aplicando para um pedaço da perda a norma de um ciclo e o pedaço da outra perda a norma de outro ciclo. O resultado disso é a glose de perdas da Coelci com impacto significativo na sua receita e, inclusive, a decisão da semana passada, nós já entramos com recurso a Abrat também, porque, no nosso entender, ela foi tomada uma decisão baseada em informações que não se comprovam na realidade. Quando se tomou aquela decisão que o banco de dados georreferenciado é suficiente para se rodar o programa de perdas que está se colocando como a nova metodologia, então se pegou a perda de 2007 da Coelci, quando a gente está mostrando no recurso que vários dados de grande importância estão sendo solicitados, inclusive, tem audiência pública aberta aqui hoje, na ANEL, discutindo aprimoramentos nos georreferenciados para atender ao cálculo de perdas. Então, uma audiência que nem foi fechada ainda. Então, acho que isso tudo está levando a um excesso de negativo para a Coelci que realmente não faz parte, não é que trabalha para o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. O que a gente espera é que esse colegiado, hoje aqui, nós já fizemos um pedido até para transferir a data da Coelci, para ser coincidente com a aprovação das novas metodologias, mas se isso operacionalmente não puder ser feito, a gente então faça como já fizemos em todos os processos passados. Todos os processos passados, eu conheço como a primeira, nunca teve a sua metodologia aprovada a tempo na sua revisão tarifária e ficou provisória. Eu acho que isso não é o adequado, não é o que queríamos, mas é o mal menor. Muito obrigado, essa é a nossa posição. eu passo a chamar o representante do Conselho de Consumidores da Coelci, o doutor Raul Amaral. Ok, é esse, é esse sim. Bom, senhor Romeu Rufino, senhor diretor-geral dessa agência, nosso relator, senhor André Peptoni, senhor procurador-geral, demais diretores, bom dia, boa tarde agora, né? O Conselho de Consumidores da área de concessão da Coelci vem participando sim de todas as discussões desse quarto ciclo. dessa quarta revisão tarifária periódica, mas tecnicamente dizendo. E nessas discussões o Conselho mais maduro, desde quando da sua elaboração e da sua primeira composição, está ciente da sua importância e atuando segundo as regras regulamentares do setor. nesse sentido a gente formula as nossas ponderações e contribuições a seguir. Bom, como membro do Conselho de Consumidores eu não posso deixar de traçar algumas linhas em relação a um fato que é absolutamente indiscutível imodificável. Nós consumidores, dentro de todo este processo que envolveram todos os mecanismos de majoração de tarifa, seja a aplicação da RTE, seja a aplicação das bandeiras, seja a própria revisão contida que está sendo deliberada, que nós efetivamente pagamos, pagamos por decisões políticas que foram verificadas em anos anteriores, seja em relação à retirada do aporte do tesouro da CDE, seja em relação a um possível estímulo ao consumo em relação à diminuição de tarifa, seja em relação à segurança energética que também foi apresentada e ainda a aplicação das bandeiras tarifárias esta um ano após a sua criação que na audiência pública presencial que houve no Ceará, o nosso relator sempre com boa vontade, esforço e transparência explicou esta questão, mas não justificou. E agregamos a isso também a questão da redução dos valores destinados a agência regulatória estadual que de fiscalização anual passará a fiscalização bianual o que no processo todo em que nos encontramos significa um retrocesso e que não pode deixar de ser colocado aqui como um protesto inicial. Mas vamos continuar. parcelamento da conta CR impacto minimizado com aumento para 54 meses como bem colocado na relatoria do doutor relator André Pepitone. Nosso entendimento é que o parcelamento da CCR com repasse de 24 para 54 meses acaba sendo fundamental para redução do impacto para o consumidor mesmo que efetivamente esse parcelamento implique num alongamento de liquidação desse passeio. O consumidor precisa diante dessa natureza ter reduzido o seu impacto principalmente o consumidor da classe que eu represento estou aqui na representação da presidência do conselho de consumidores mas represento o setor produtivo o segmento industrial. estrutura tarifária reflexo sobre o setor produtivo e sofrendo maiores impactos. Esse é um outro ponto que eu queria destacar as minhas colocações são sempre muito breves e só merecem reflexões porque algumas delas serão alvo de decisão segundo as nossas proposições da própria diretoria. Ao longo de toda a discussão tentamos entender os reajustes para o setor produtivo reajustes esses que eram expressivos e ao estudo do porquê desses reajustes nos deparamos com uma estrutura tarifária um modelo de estrutura tarifária que precisa ser revisto precisa ser revisto por essa diretoria urgentemente e se possível nesta revisão porque aceitamos que o impacto significativo pode ter ainda assento em setores subsidiados como baixa renda mas o que não se pode entender é que dentro de uma mesma modalidade tarifária haja variações que iniciam em 30 a 160% de diferenciação isto é péssimo não só para aqueles consumidores que apresentam como média um determinado valor e ao final e ao cabo tem impactado dentro da sua própria conta de energia majorações que muito ultrapassam isso estou falando basicamente da alta tensão e mais à frente eu vou me detalhar um pouquinho mais sobre isso entendemos que uma diluição uma distribuição mais equânime desses índices possa ser um caminho para minimizar essas distorções regras aplicadas mistura do terceiro e do quarto ciclo e aí eu pego um pouco carona para ter uma visão um pouco diferente aqui apresentada pela própria Coelcio todo o contexto envolvendo as regras dessa revisão elas desde o início foram contempladas em que em que em que base na base de regras do terceiro ciclo e regras da quarta revisão só que com o início das discussões e com a extinção do conceito de ciclo se possibilitou e se especificou regras básicas para esse processo e as regras básicas para esse processo delimitavam que seria utilizado regras e esse é o jogo seriam utilizadas regras do terceiro ciclo e uma parte do quarto ciclo e aí eu peço licença e a compreensão dos senhores que a aprovação assodada e no nosso entender respeitoso do conselho foi assodada da definição do custo médio ponderado de capital WOC que somente beneficia a concessionária transpareceu para o consumidor mesmo que aparentemente um viés dessa revisão concessionarista mesmo que aparentemente porque foi a única o único item trazido do quarto ciclo da quarta revisão e que flagrantemente beneficia a concessionária solicitamos que a agência repense esse tema e se for possível retome o equilíbrio aplicando as regras que também beneficiam o consumidor em benefício da modicidade tarifária reflexo para o setor produtivo e aqui especificando aquilo que eu havia dado colocado em relação a falha da estrutura tarifária observem aí que nós temos todas essas definições diferentes para por exemplo consumidores de alta tensão nós temos aí discrepâncias na mesma modalidade tarifária sabemos que isso decorre de uma estrutura tarifária e que o regulador precisa repensar essa estrutura a melhor equalização desses índices poderia impactar positivamente em relação a vários pontos o primeiro deles que poderíamos pensar seria o escalonamento né sempre que é a capacidade econômica do país ficasse muito a menor dos índices colocados nesse ponto e aí também de que forma esse escalonamento poderia se dar esse escalonamento poderia se dar ou anual ou o que seria mais apropriado ao longo do período tarifário e isso é decisão segundo reunião recente aqui na anel com conselho de consumidores de competência privativa dessa diretoria este é um quadro conhecido de todos nós não para o setor produtivo este é um quadro conhecido senhores diretores para a classe residencial mas como nós tivemos acesso aos números como o doutor andré bem bem mencionou nós tivemos acesso e foi possível discutir as planilhas apresentadas embora faço só uma ressalva a última planilha atualizada nos foi disponibilizada na última quinta-feira o que compromete de certa forma o tempo necessário para estudo verifica-se então que o IGPM que a linha azul última esteve abaixo aqui tirando a modalidade verde A4 ok você tem nós temos desde um A4 verde fora de ponta de 232% imaginem só o consumidor industrial recebendo esta fatura nós temos uma majoração para o A4 verde na ponta de 128% e nós temos uma majoração de demanda de 94% como explicar eu que faço parte do segmento industrial com assento no conselho que dentre uma que como índice comparativo inflacionário no país se tenha em torno de 7 8 ou num cenário pessimista 10% o consumidor industrial venha e tem uma majoração neste patamar o que que acontece com isso isso atrapalha não só a divulgação disto para o consumidor mas a área comercial da COELC eu também entendo que se veja prejudicada porque isso denota tal a diferença do aumento médio para aquela classe industrial ou para aquela alta tensão invoca o que um possível erro e judicialização de processos por conta desse possível erro que poderia ser corrigido se apresentassem uma distribuição mais equânime dentro da mesma modalidade tarifária nos moldes sugeridos há bem pouco tempo como disposições finais temos aqui que realmente ratificar as palavras do doutor Pepitone é notável a evolução da participação dos conselhos de consumidores dentro desse processo e aqui eu quero fazer uma homenagem a ANEL em nome daqueles que dispunham dioturnamente as planilhas para a gente eu faço referência aqui e peço licença para todos os diretores de fazer referência a Nádia e ao Tiago que atendiam a gente disponibilizavam essas planilhas algumas realmente num curto espaço de tempo para manifestação mas estavam sempre disponíveis isso tornou evidente para que nós pudéssemos dividir a modalidade tarifária e identificar as diferenças entre a modalidade tarifária e o aumento médio que era apresentado sem dúvida há espaço para aprimoramentos como o objetivo das planilhas na composição final e aqui faltam dois itens só para complementar a minha apresentação senhores votores reflexo da bandeira tarifária janeiro e março em qual rubrica e aí eu deixo uma pergunta como se sabe as concessionárias receberam adiantamentos por conta dessas bandeiras tarifárias pelo menos nos meses de janeiro a março pelo menos a gente sabe que ainda é pouco o período é pouco e o montante também é reduzido mas nós não conseguimos entender em qual rubrica foram classificados esses aumentos temos a notícia de despachos e do montante verificado mas não se tem individualizada a planilha que especifique aqueles valores adiantados são a título de bandeira tarifária e o que demonstraria maior transparência e processo principalmente porque sobre isso incidirá incidirá componentes financeiros então isso é fundamental que tem uma rubrica especializada nesse particular por fim para que o último item definição das regras da quarta revisão tarifária periódica entendemos que o equilíbrio vai que foi atribuído as regras da COELS mesmo que não se possam ser adaptadas a esta revisão que sirvam de aprimoramentos para o reajuste como por exemplo a título de exemplo a questão dos indicadores de qualidade da área comercial e sua composição encerro o meu pronunciamento senhores diretores com as seguintes reflexões represento o setor industrial dentro do conselho de consumidores são centenas e milhares de trabalhadores represento empresas que tem no seu custo de produção 14 15 20% a energia elétrica dentro das colocações discricionárias dessa agência como por exemplo uma estipulação de um modelo de estrutura tarifária que possa contemplar maior divisão equânime dentro de uma mesma modalidade entendemos que isso contempla a modicidade tarifária que é ao mesmo tempo todos nós sabemos não é novidade para ninguém é a adequação do serviço mas indiscutivelmente a capacidade do consumidor de pagamento empresas estão encerrando suas atividades demissões estão ocorrendo esta é a realidade no nosso estado ao contrário do que foi colocado aqui pela concessionária as regras estão bem postas as regras para esta revisão tarifária estão postas não se pode verificar casuisticamente seja para coelcio ou para qualquer outra concessionária que se mudem regras que foram estipuladas desde o início da discussão e portanto esta revisão tarifária deve sim não ter o caráter de provisoriedade e sim de definição são essas as palavras muito obrigado procuradoria gostaria de agradecer a oportunidade graças aqui de processo de revisão tarifária fundamento legal está no artigo terceiro inciso 18 da lei 8987 combinado com o artigo 29 inciso quinto da lei de concessão de serviço público a matéria foi precedida de audiência pública por força artigo 4 parágrafo terceiro da lei 9427 e também tem a previsão da competência da ANEL para definição de metodologia na cláusula sétima do contrato de concessão da COELS a procuradoria examinou a minuta de resolução homologatória e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria bom antes de adentrar aqui o voto eu só vou vou pontuar aqui a questão que foi colocada em sustentação oral ao final mas um ponto quero ressaltar agora de início que é a participação do conselho de consumidores no processo a relevância e a efetividade dessa participação foi colocada aqui da tribuna e eu não posso deixar de registrar que o processo tarifário da COELS eu acompanho desde a segunda revisão tarifária na época o processo foi relatado pelo diretor Sena do qual eu assessorava e estava presente em Fortaleza no momento da realização da audiência pública presencial isso no segundo ciclo no terceiro ciclo o processo já caiu já na qualidade de diretor indicado pelo presidente da república em 2010 já caiu sobre a minha relatoria e agora mais uma vez a quarta revisão tarifária da COELS se cai sobre a minha relatoria então posso dizer que nos últimos três eventos cada evento tem quatro anos ou seja nos últimos doze anos eu estive nos dois nos últimos oito conduzindo o processo nos primeiros quatro estive presente lá na sessão e acompanhando de perto que na qualidade de assessor do diretor Sena coube a minha a instrução do processo e é notável a evolução da participação do conselho de consumidores sobretudo no Ceará no processo da COELS os senhores estão de parabéns tem feito um trabalho sério um trabalho competente e de fato agrega valor ao processo e no dia de hoje me coube o relato de cinco reajustes tarifários e agora no processo da COELS seria o sexto processo tarifário que traço hoje mas é uma revisão nos cinco processos tarifários que relatei em todos os cinco eu fiz questão de ressaltar a importância da disponibilização das informações para o conselho de consumidores com o tempo necessário para que o conselho se debruce sobre as informações para que não seja mera performance que essa não é a intenção da agência nunca foi evoluímos no processo agora a gente precisa como disse o representante do conselho aqui da COELS e sua sustentação oral nós editamos uma nova norma que carece de aprimoramento na questão do reajuste a disponibilização das informações foi muito cima todos eles foram no dia 10 na última sexta-feira para ser deliberado hoje o que prejudica a análise do conselho nessa questão do processo da COELS de fato tivemos o tempo adequado ou seja foi disponibilizado com toda antecedência eu entendo a dificuldade da área técnica que busca disponibilizar a melhor informação possível ou seja a informação final que só conseguiram concluir na sexta dia 9 ou 10 mas a gente tem que avaliar e aprimorar a execução desse processo de tal sorte que se privilegie também o tempo de análise do conselho talvez se não seja a informação final conclusa mas que seja a melhor informação naquele momento seja com uma ou duas semanas antes da deliberação na diretoria sujeito a algum ou outro refinamento para que o conselho possa se debruçar sobre os dados a gente senhores diretores nós presenciamos hoje aqui uma análise com gráficos tudo em função das informações que foram disponibilizadas pela ANEL se essa disponibilização não permite o tempo dessa análise essa análise foi prejudicada e o conselho da COELSE usou e usou muito bem dessa informação e tem agregado bastante valor nesse processo que de novo acompanho desde 2000 se não me engano foi 2008 ou foi 2009 que fizemos a primeira audiência pública lá em Fortaleza e diante desse espírito também parabenizo dois servidores aqui da agência que foram citados pelo conselho de consumidores a Nádia e o Tiago por terem em si esse conceito da transparência da necessidade de disponibilizar os dados da contestação da sociedade são valores que essa agência prega eu acho que todos os diretores em suas participações públicas colocam isso e a gente vê na atuação desses dois servidores da Nádia e do Tiago na condição do processo da COELSE reconhecido pelo próprio conselho de consumidores esse é um fato importante pra gente tá certo e nos enche de orgulho aqui eu falo como membro da casa e como diretor da ANEL e também em nome da instituição nos enche de orgulho a atuação desses dois servidores e esse é um conceito que nós queremos impregnar que na agência é a forma que entendemos de agir com transparência com contestação da sociedade e de forma célere também bom os outros pontos irei pontuar após a leitura do voto então passo a fundamentação trata-se da análise da proposta de revisão tarifária da COELSE que foi submetida à audiência pública número 10 de 2015 que foi detalhada por meio da nota técnica 87 de 8 de abril a revisão tarifária periódica define o fator X e reposiciona as tarifas cobradas dos consumidores após analisar os custos eficientes e os investimentos prudentes para a prestação de serviço de distribuição de energia elétrica no intervalo médio de 4 anos então em síntese o que nós estamos fazendo nesse processo está resumido nesse parágrafo 11 é definir o fator X e reposicionar a tarifa que vai ser cobrada aos consumidores para remunerar os investimentos prudentes e os custos eficientes da concessionária se um processo longo de alta complexidade a gente consegue resumir aqui em três linhas do parágrafo 11 então tudo que vai ser dito aqui resumindo é para fazer o que está dito no parágrafo 11 então o reposicionamento tarifário calculado para a COELSE é de 4,50% ao se compararem além dos custos da parcela A e da parcela B atualmente contidos nas tarifas os que foram acrescidos na RTE mediante componente financeiro sendo 7,14 referente a variação da parcela A e menos 2,64 a custo da parcela B como é de se esperar em um processo de revisão tarifária a parcela B ela é negativa e aqui a gente observa uma redução de menos 2,64 ao montante calculado foram adicionados componentes financeiros correspondentes a 6,67% desses foram excluídos os componentes financeiros estabelecidos no reajuste tarifário de 2014 que vigoraram até a data do reajuste em processamento com efeito na atual revisão tarifária de 0,52% essa movimentação tarifária conduziu ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 11,69% então seriam 4,50% que é o reajuste econômico aqui já incorporando todos os fatores inclusive o período maior para a amortização da empréstimo da conta CR aí é incluído o financeiro de 6,67% e sai um financeiro que mais aqui entrou somando de 0,52% o que conduz ao efeito médio a ser percebido pelo consumidor da COELSE de 11,69% e temos que na alta tensão 22,74% e na baixa tensão 7,15% isso aqui foi um dos pontos colocados na sustentação oral essa discrepância na estrutura tarifária mas isso tem uma razão de ser especificamente nesse processo tarifário a gente está incluindo a amortização do pagamento do empréstimo feito pelo governo no ano 2014 e essa amortização se dá pelo consumo de energia então aquele que mais consome energia mais paga esses valores e no caso então o consumidor industrial que quando comparado ele tem um alto consumo de energia então está carregando uma maior parte desse valor de certa forma é um dos motivos para o aumento do consumidor industrial está bem superior ao residencial é a questão da amortização da conta CR que foi estabelecido de acordo com o regulamento na parte da energia porque normalmente no que diz respeito a custo do fio ele representa o uso das instalações aquele que mais usa instalação mais paga fio aí acaba que o consumidor residencial é aquele que paga mais o fio porque vem desde alta tensão e vai caindo então usa toda a malha de distribuição até chegar a sua conta agora de acordo com as regras estabelecidas a conta CR que é um dos principais valores aqui dos reajustes de 2015 e no caso da COELC da revisão a ser remunerado ela é atrelada à parcela energia e aí o segmento da indústria tem grande participação na parcela energia e diante disso abocanha também a maior parte do valor a ser pago o efeito tarifário então a ser percebido pelos consumidores da COELC depende do nível da atenção da modalidade tarifária da classe do perfil de consumo e a nota técnica da estrutura tarifária analisa esse efeito lembrando que na sessão de hoje nós também aprovamos a nova metodologia da estrutura tarifária que já está sendo praticado para o caso da COELC a diferença entre o efeito alta e baixa tensão deve ser ao impacto da cobertura para o que explicava da CDE quanto a CR que é alocada na tarifa de energia com impacto na revisão de 6,28% como os consumidores da alta tensão possuem participação maior na tarifa de energia das faturas quando comparado com os de baixa tensão o aumento da tarifa de energia é mais percebido na alta tensão além disso houve a retirada de um financeiro negativo do reajuste tarifário de 2014 referente a postergação da revisão tarifária do terceiro ciclo que impactou mais significativamente também os consumidores de alta tensão e por fim o reposicionamento da parcela B que nessa revisão tarifária impacta negativamente as tarifas e é percebido com maior intensidade pelo consumidor da baixa tensão é aqui no processo tarifário do ano passado nós inserimos em prol do consumidor a última parcela do processo tarifário do terceiro ciclo da COELC e agora ele sendo retirado da tarifa impacta diretamente a alta tensão então a combinação dos dois fatores deste com a conta CR então ainda aumenta a distorção para o consumidor de alta tensão e na proposta submetida à audiência pública o efeito médio para o consumidor foi de 26,56% após a revisão tarifária extraordinária ocorrida em março o valor considerado na audiência pública então foi quando fizemos a sessão lá no Ceará o número apresentado no Ceará foi 14,67% e o que ora se propõe é 11,69% de efeito para o consumidor efeito médio e ressalta-se ainda que conforme previsto no módulo 7.1 do PRORET e no artigo 57 da resolução normativa 414 de 2010 a partir da revisão tarifária não será mais publicada tarifa para a modalidade convencional binômia para os consumidores do grupo A o fator X então o primeiro ponto que vamos definir aqui e ele será carregado ao longo de todos os próximos três processos de reajuste que acontecerão em 16, 17 e 18 então o fator X é o índice fixado pela ANEL e será considerado um reajuste subsequente a incumbência é repartir com o consumidor os ganhos de produtividade da concessionária então daí é o porquê que geralmente na revisão a parcela B que diz respeito a concessionária ele é negativo porque é o momento em que o consumidor vai se apropriar do ganho de produtividade da concessionária de acordo com nossas regras esse momento ocorre uma vez a cada quatro anos e esse índice é constituído de três componentes nós podemos ver ao longo do dia na prática dos reajustes que é o componente PD que é o que trata do ganho de produtividade da atividade de distribuição e o componente T que é a trajetória de eficiência dos custos operacionais e esses serão definidos nessa sessão o outro componente que é o componente Q ele está atrelado à qualidade do serviço depende do desempenho da qualidade da distribuidora e é apurado no momento do reajuste então o componente PD objetivo estimar os ganhos potenciais de produtividade no distribuidor em função da produtividade média do setor do crescimento do mercado e do número de unidades consumidoras da própria empresa e o valor definido para o componente PD nessa revisão é 1,59 o componente T que por sua vez busca estabelecer a trajetória na definição dos custos operacionais regulatórios o componente T a ser considerado então no reajuste subsequente é de 0,44 pois o valor dos custos operacionais para o reposicionamento tarifário é de 584 milhões de reais aproximadamente e esse valor está acima do nível eficiente de custos operacionais definido pelo modelo de benchmark da COELSE que seria 569 milhões aproximadamente e o outro integrante do fator X é o componente Q que nós vamos apurar em cada processo tarifário então desse modo o valor do fator X a ser considerado nos reajustes da COELSE até a próxima revisão tarifária será o 203 que é o resultado do 1,59 mais 0,44 que somado ao componente Q que é definido em cada processo vai definir qual é o fator X então a ser aplicado sobre o reposicionamento tarifário agora avalia-se o equilíbrio econômico e financeiro da concessão e o reposicionamento tarifário envolve a redefinição das tarifas em nível compatível com o equilíbrio econômico e financeiro do contrato de concessão o equilíbrio da concessão ocorre pelo ajuste das tarifas homologadas no último reajuste tarifário para mais ou para menos considerando a relação entre as receitas de serviços de distribuição requerida e também a verificada a requerida corresponde a receita compatível com a cobertura dos custos operacionais eficientes é o custo do serviço para atender a qualidade firmada pela ANEL e com a remuneração dos investimentos reconhecidas como prudentes e tal receita é composta pela soma de parcela A e parcela B na quarta revisão da COELSE a receita requerida é maior do que a verificada o que explica o reposicionamento tarifário então em 4,50% a tabela 2 apresenta os itens de custo que conduziram ao efeito médio com a variação entre o caldo da RTE e a revisão de 2015 e aqui a gente vai avaliar a parcela A que os encargos setoriais variaram 6,35% capitaneado pela CDE conta CR o custo de transmissão de 1,25% e o custo de aquisição de energia negativo de 0,46% isso fez com que a parcela A fosse positiva positiva no valor de 7,14% e a parcela B que num caso de reajuste ela apenas corrigida pelo IGP menos fator X aqui não aqui como nós estamos tratando de uma revisão se operam as regras da revisão tarifária e diante disso é negativa em 2,64% isso faz com que o reposicionamento tarifário da empresa seja de 4,50% aí vem os financeiros entra nesse processo para ser recuperado ao longo dos ciclos 15,16 6,67% e o efeito está retirado dos componentes financeiros do processo anterior de 0,52% e que conduz ao efeito médio de 11,69% e a parcela senhores diretores que independe da vontade da gestão da distribuidora compreende os custos relacionados aos encargos que é definido em legislação específica a atividade de transmissão e a de geração nessa parcela sobressai o aumento do custo dos encargos setoriais que impactou positivamente o reposicionamento em 6,35% e o encargo a explicação é justamente a remuneração ao empréstimo feito em 2014 e a parcela da conta ACR ressalta-se ainda a redução dos custos com a compra de energia e tal impacto decorreu da redução de percentuais regulatórios de perdas na distribuição que vamos discutir ao longo desse voto e a tabela 3 apresenta a variação da compra de energia entre a revisão e o atual processo a revisão que eu me refiro é a revisão extraordinária então a gente tem aqui uma média de R$ 161,33 e agora essa média passa para R$ 162,82 está um pouco ruim aí os números R$ 162,82 sugere um aumento de 0,92% e sobre as perdas em que tratamos agora na revisão tarifária a regra atual de definição das perdas regulatórias estabelece que o ponto de partida para definir o limite deve ser o mínimo entre o menor valor histórico obtido pela concessionária e a meta de chegada fixada para redução do ciclo anterior para Coelcio o valor mínimo calculado correspondeu a meta de chegada fixada no ciclo anterior 3,61% no mercado de baixa tensão aqui eu acho que cabe fazer uma ponderação na linha de que diante da sustentação oral do membro do representante da empresa da distribuidora que questiona as regras que serão praticadas na Coelcio de fato em alguma medida causa sensibilidade porque a empresa como o ciclo tarifário ainda está em andamento nós temos uma parte das regras nova aprovada então a questão das perdas nós já estamos tratando das regras novas do pacote de regra nova do quarto ciclo e de acordo com as regras novas foi até da relatoria do diretor jurosa que foi aprovado na sessão passada terça-feira passada então a gente parte para o valor mínimo calculado da meta de chegada que foi no caso da Coelcio 3,61% e no que se refere a meta para o final do ciclo considerando que não foi identificado para a Coelcio valor de meta de benchmark em vista que a empresa é considerada referência no combate a perdas propõe que seja adotado nos reajustes subsequentes o mesmo percentual de perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão ou seja será uma reta ao longo do período seria 3,61% quanto ao percentual regulatório de perdas técnicas o informado pela SRD por intermédio do memorando 134 foi de 7,728% em relação a energia injetada e esse percentual corresponde a 7,82% em relação a energia injetada se excluir da energia injetada no nível de tensão A1 segundo a SRD esse percentual de perdas foi calculado para a distribuidora no segundo ciclo dado que as informações encaminhadas pela Coelcio em atenção ao ofício 394-2014 de 15 de outubro de 14 não permitiram a SRD calcular as perdas na distribuição pela aplicação da metodologia de estudo de fluxo potência a opção em adotar o valor do cálculo realizado no segundo ciclo está conforme previsto no PRODIST e lembre que o PRODIST passou por audiência pública sobre a isso aqui é a questão das perdas sobre sobre a parcela B nós temos que a parcela B cujos cursos são administrados pelas distribuidoras é o objeto no qual se opera a metodologia da revisão tarifária e periódica e essa parcela trata do custo com a atividade de distribuição e compreende o custo de administração operação e manutenção ou seja os custos operacionais eficientes e o anual dos ativos os investimentos prudentes realizados pelo distribuidor distribuidora desde a desde a terceira desde a terceira revisão tarifária o crescimento da parcela B na receita verificada foi de 45,9% resultante do efeito do reajuste da tarifa da parcela B que considera a variação de GPM deduzido fator X e do mercado distribuidora inclusas as variações na estrutura de mercado sobre o custo de administração operação e manutenção de anuidades a metodologia de definição dos custos operacionais eficientes segundo o modo 2.2 do PRORETE prevê que serão considerados reposicionamento tarifário os valores atualizados dos custos operacionais fixados na última revisão tarifária atualização monetária variação da extensão das redes distribuição e o número de consumidores e do mercado além do ganho médio de produtividade de 0,782% ao ano e essa primeira avaliação foi denominada de etapa 1 a etapa 2 compara-se a eficiência das distribuidoras mediante o método de benchmark nesse caso como os resultados obtidos podem diferir dos encontrados na etapa 1 definem-se um intervalo de valores de custos operacionais considerados eficientes e a diferença entre os custos operacionais definidos na última revisão tarifária atualizados e os existentes hoje na tarifa de COELC é de 10,56% negativo logo se impactou o reposicionamento tarifário em menos 1,92% sobre o custo de ativos temos que reformado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração a primeira corresponde à remuneração dos ativos realizados pela concessionária e depende fundamentalmente da base de remuneração líquida e do custo de capital e a segunda considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados visa recompor os ativos afetos à prestação de serviço ao longo da vida útil e está relacionada à base de remuneração bruta e à taxa de depreciação quanto à remuneração do capital houve redução de menos 0,6% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas o que representou um impacto negativo de 0,05% e a situação adveio do aumento expressivo da parcela B superior ao efeito do aumento da taxa de remuneração de capital investido pela distribuidora ZUOC que passou agora de 7,5% para 8,09% e também da base líquida e referente à cota de reintegração regulatória houve redução de menos 10,41% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas o que impactou em 0,57% a situação proveio do aumento expressivo da parcela B superior aos efeitos do aumento da base bruta combinado com a redução da taxa de depreciação de 4,4% para 3,84% e sobre os componentes financeiros a tabela 4 resume então o que está entrando o que está saindo o que totaliza 224 milhões a ser recuperado no período 15-16 e aqui a gente ressalta o valor da CVA em processamento de 237 milhões tem também a recomposição dos custos incorridos da CGTF pela não compensação de 100% dos créditos do ICMS que foi positivo de 38 recomposição também no período de março de 14 a fevereiro de 15 de 13 milhões entre outros pontos e dentre os financeiros destaca-se a CVA energia de 344 milhões que impacta em 10,24% o processo e o impacto da revisão tarifária na composição da receita então o gráfico 4 mostra a composição da receita com tributos e aqui a gente chama atenção que a parcela de distribuição representa 23,2% um componente até inferior a parcela de tributos que é de 24,3% 38,3% é energia 2,2% é transmissão encargos setoriais 12% então quando se soma encargo com tributo nós alcançamos 36,3% e o gráfico 5 ilustra a evolução da tarifa do B1 residencial da COELS nos últimos 9 anos então a gente faz uma comparação de 7 que é a abril de 2015 então fazendo análise contextualizada após esse processo tarifário a tarifa vai para R$ 417,96 a do B1 residencial e lembro que em 2010 o residencial do estado do Ceará assim como também em 2009 pagou R$ 401,99 e a tarifa agora R$ 417,96 mas teve o período da RTA em 2013 que se pagou R$ 298,15 portanto é importante ter uma análise contextualizada da variação da tarifa e o ponto é que nos últimos 9 anos o valor da residencial está abaixo da variação do IGPM e do IPCA e sobre a subvenção dos descontos tarifários aqui é aquela questão que já discutimos nos reajustes mais cedo é a questão da política pública que agora é paga por todos os consumidores é pago pela conta CDE e o que coube a Eletrobras repassar mensalmente a Coelce para fazer frente à política pública é R$ 21.634.538,62 no período abril de 15 a março de 16 lembro também que esse valor já contempla o ajuste que vai ocorrer em relação a abril de 14 a março de 15 em razão de audiência pública 23 2014 referente às metodologias do quarto ciclo de revisão tarifária não ter sido concluída a tempo de se aplicar tais metodologias na revisão da Coelce logo propõe ao colegiado que o resultado a ser homologado nessa reunião deva ser considerado provisório assim o valor definitivo da quarta revisão tarifária periódica da Coelce deve ser homologado após a aprovação das metodologias e seus efeitos considerados no reajuste tarifário de 2016 da distribuidora aqui senhores diretores foi um ponto até considerado da tribuna foi um ponto de grande reflexão com a área técnica aqui nós temos dois encaminhamentos distintos um do representante da concessionária e outro do representante do conselho de distribuidores mas o fato é que a agência empenhou o melhor de seus esforços para concluir o modelo tarifário antes do processo da Coelce os diretores lembram bem que no decorrer de 2014 aqui nas sessões todos nós falávamos da importância de concluir esse processo até dezembro de 2014 para que pudesse já pela primeira vez que foi um ponto muito criticado no terceiro ciclo que no terceiro ciclo não foi só a Coelce foi a Coelce e várias outras distribuidoras tiveram revisão de tarifárias provisórias então foi bem criticado é um assunto é uma questão muito desconfortável e todos nós almejávamos concluir esse processo em dezembro de 2014 para que já todas as distribuidoras iniciando pela Coelce é engraçado que o grupo Endesa ele inicia e finaliza o ciclo porque a primeira é a Coelce no Ceará a última é a Ampla no Rio de Janeiro então que já tivesse as regras efetivas não foi possível a matéria é complexa tivemos aprimoramentos significativos do terceiro para o quarto ciclo e a regra é uma cesta de compensações então assim só faz sentido aplicar ela como inteira a gente fica numa situação muito desconfortável aplicando parte da metodologia de uma regra e parte da metodologia de outra regra então no caso da Coelce eu acho que será o único caso desse ciclo tarifário nós estamos propondo uma aprovação provisória tendo em vista que as regras do quarto ciclo não estão conclusas então aqui já está sendo praticado a UOC e já está sendo praticado a perdas do quarto ciclo mas as regras na sua edição final elas vão se operar então de acordo com a proposta em 2016 porque de fato todas as distribuidoras do Brasil já estão tendo suas tarifas avaliadas sobre as metodologias do novas ou seja sobre as metodologias que foram lançadas após o terceiro ciclo e somente a Coelce ou seja uma de 60 e das outras 62 ficaria aí nessa fronteira em parte da regra de um ciclo parte de uma regra que não está aprovada em sua plenitude o que traz descompassos então a gente está fazendo o melhor que nos cabe e diante disso é importante colocar a regra aqui em sua plenitude no caso da Coelce até porque essas regras irão fazer efeito pelos próximos quatro anos então nós estamos falando aqui no período de 16 17 18 esse tema só será revisitado em 2019 e diante disso é pertinente seu reajuste provisório e sobre as definições do DEC FEC o cálculo dos limites para os indicadores de qualidade dos conjuntos da concessionária foi obtido pela aplicação da nova metodologia de análise comparativa aprovada pela ANEL em dezembro de 2014 e após a audiência pública realizada a audiência pública de número 29 de 2014 foi regulamentado então o item 510 da seção 8.2 do módulo 8 do PRODIST e aqui ele traz a a metodologia dos indicadores de qualidade e eu chamo atenção para o gráfico 6 que está abaixo do parágrafo 67 então no parágrafo 67 a gente expõe que no gráfico 6 é apresentado então o histórico de apuração dos limites globais propostos para a Coelce em relação aos limites globais propostos de 16 a 19 a uma redução média anual de 4,17 no DEC e de 5% no FEC a gente observa que os indicadores apurados pela Coelce são inferiores ao limite regulatório imposto ou seja o DEC que a duração para 2014 o limite regulatório é de 13,11 o valor apurado é de 9,31 e aqui a gente já estabelece os novos valores até 2019 então começando com o DEC de 12,09 chegando em 2019 em 10,13 e o FEC iniciando de 8,83 chegando em 2019 com 7,30 o gráfico 7 e 8 apresenta então os histogramas dos limites de 2015 vigentes e 2009 propostos aqui mostra então a linha azul é o DEC e o FEC aqui é a questão de como é que está os limites distribuídos na quantidade de conjuntos da empresa então a gente a gente vê uma concentração entre 10 e 12 12 a 14 que abrange a maior quantidade de conjuntos para essa tolerância isso para o DEC e temos a do FEC entre 6 a 8 de tolerância a maior quantidade dos conjuntos e temos os conjuntos extremos no caso de 4 a 6 interrupções no ano e o extremo de 12 a 14 interrupções no ano mas o fato é que a tarifa praticada é a mesma em toda a área de concessão então presume-se que a qualidade deve ser a mesma em toda a área de concessão e aqui é um trabalho feito desde o segundo ciclo para a gente ir reduzindo o máximo possível essa disparidade entre capital e interior porque o consumidor paga a mesma tarifa e a gente já observa nesses gráficos o avanço nesse sentido e para avaliar a consistência dos limites propostos pela COELSE cotejam-se com os dados das distribuidoras localizadas na região nordeste então aqui a coluna cinza são os indicadores de DEC para a COELSE e as linhas coloridas são todas as distribuidoras do nordeste a gente observa que o DEC da COELSE está um dos mais baixos e a mesma análise a gente faz para o FEC os gráficos mas o fato é que a gente pode concluir que no que diz respeito à qualidade a COELSE do ponto de vista regulatório apresenta os indicadores mais rígidos da região nordeste e depende dos gráficos então que os MIT, DEC e FEC da COELSE já são os menores o que a gente já falava da região nordeste e com respeito às compensações a gente observa que no ano de 2012 houve recolhimento de 2 milhões e 374 2013 de 3 milhões e 133 mil reais e 2014 de 4 milhões e 109 mil reais em função de em alguns conjuntos dentro da área de concessão ter sido transgredidos os limites o gráfico dos indicadores mostra que a empresa aqui eu falo o gráfico 6 ela de fato presta um serviço que atende aos limites regulatórios mas individualmente chama atenção que o número de compensação entre 2012 e 2014 dobrou praticamente o dobro isso quer dizer que está ocorrendo transgressão na área de concessão em alguns conjuntos não está sendo observado o limite e isso melhor ser olhado com atenção pela empresa para que haja uniformidade no serviço prestado Bom, senhores diretores com apoio nessa fundamentação e no disforço no processo 48.500.00.6198.2014.74 e 48.500.00.165.2015.61 decido aprovar os resultados provisórios da 4ª revisão tarifária periódica da COELSE conforme minuta de resolução homologatória anexa abaixo detalhados então o efeito médio para o consumidor é de 11,69 sendo 22,74 para alta tensão e 7,15 para o baixo tensão componente PD do fator X 1,59 componente T do fator X 0,44 as tarifas do sistema de distribuição e de energia a questão o valor da receita anual referente às DITs o valor mensal de recurso da conta CDE é de 21,634,538,62 reais a ser repassado pela Eletrobras a COELSE isso é recurso da conta CDE para custear os descontos retirados da estrutura tarifária o referencial regulatório para perdas de energia para os reajustes de 16 a 19 constante do quadro abaixo então a perda técnica é 7,82 de 16,17 e 18 na realidade a perda nós estamos trabalhando com 16 a 18 a questão da qualidade dos indicadores que é de 16 a 19 e os limites então de continuidade DEC e FEC nos conjuntos da COELSE para o período de 16 a 19 conforme minuta de resolução autorizativa anexa é o voto em discussão eu queria só fazer uma colocação relacionada com a aprovação provisória já que foi sustentada em tribuna tanto pelo conselho de consumidores quanto pelo representante da empresa eu queria ressaltar aqui que o processo de revisão naquela primeira frase da fundamentalidade apresentação do diretor André trata fundamentalmente de reposicionar as tarifas para a remuneração dos investimentos prudentes com base na melhor informação e na melhor técnica disponível pela agência então o interesse público aqui é de fato de se alcançar o equilíbrio e a verdade material então não é do interesse público que se aplique definitivamente por quatro anos a informação que nós sabemos que a ANEL se debruçou e gastou já quase um ano e meio para obter uma metodologia melhor e aqui não dá nem para fazer juízo de valor se isso vai aumentar ou vai diminuir a questão é que se trata da verdade material com a melhor técnica e a melhor informação então isso pode ser pró-consumidor ou pode ser pró-concessionária do ponto de vista simplesmente numérico mas quando se olha o interesse público o que se quer é a justa remuneração com a melhor técnica disponível então eu acho que nesse caso justifica sim a aplicação de uma revisão provisória inclusive porque como bem colocado não é exatamente uma novidade já foi feito antes em relação a própria coelce eu também fico com essa mesma visão de alguém também proposto pelo relator é claro que a ANEL fez um grande esforço e o agenda de trabalho dela previa inicialmente terminar a metodologia em tempo ainda que a gente tenha descaracterizado a ideia do ciclo tarifário mas que ela a metodologia fosse concluída em tempo de iniciar o diretor em 2015 já com a nova metodologia aprovada por completo é por dada a complexidade até a necessidade de ampliar o debate com a sociedade acabou que essa questão foi além do prazo que nós tínhamos inicialmente programado e não foi possível terminar em tempo de ter a metodologia para ser aplicada na COELS que era de novo a intenção inicial quando nós elaboramos uma agenda de trabalho esse era o propósito e realmente não fica bem você aplicar pela metade quer dizer uma parte da metodologia nós estamos colocando em prática outra parte não ainda que não haja impedimento de assim fazer até porque quando a gente está descaracterizando a ideia do ciclo em algum momento isso pode vir a acontecer só que assim foi um movimento eu diria assim mais completo de revisão da metodologia no futuro tem inclusive previsão que não é casada de rever a série histórica de revisitar a metodologia então eu também penso que para não criar uma situação realmente muito particular muito atípica para o caso da COELS como disse o Tiago não é propriamente uma novidade não gostamos da ideia de ter revisões provisórias mas isso nós já convivemos com essa situação no ciclo passado em todos os ciclos e a gente está fazendo um grande esforço no sentido de não continuar com esse procedimento mas eu acho que no caso particular da COELS justifica portanto eu concordo com o que propõe o diretor relator ok em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu por aprovar os resultados provisórios da quarta revisão tarifária periódica da COELS conforme minuta de resolução homologatória e abaixo detalhados quer dizer primeiro com efeito médio ao consumidor de 11,69% sendo 22,74% para os consumidores em alta tensão e 7,15% para aqueles conectados em baixa tensão componente PD do fator X de 1,59% componente T do fator X de 0,44% tarifas de uso sistema de distribuição TUS e a tarifa de energia elétrica TE aplicava aos consumidores e aos usuários da COELS o valor da receita anual referente à instalação de transmissão classificada como demais instalações de transmissão DIT de uso exclusivo os valores da previsão anual dos encargos serviços de sistema e energia de reserva o valor mensal de recurso da CDE de 21.634.000 a ser repassado pela Eletrobras da COELS de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária referencial regulatório para as perdas de energia para o reajuste de 2016 a 18 constante quadro abaixo no caso a perda técnica de 7,82 e as perdas não técnicas de 3,61 e finalmente os limites de indicadores de continuidade DEC e FEC dos conjuntos da COELS para o período 2016 a 19 conforme nota de resolução autorizativa anexa prosmujete